Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e você aí de casa, já parou para pensar por que os homens aqui no Brasil fazem xixi em pé? Ficou curioso para saber o que eu vou falar deste vídeo então? Bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Médio do Respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Existem hábitos que são estritamente culturais. É muito comum a gente ver aqui no Brasil homens fazendo xixi em pé, mas em países como a Alemanha, lá os homens fazem xixi sentado, é muito comum isso. E por que eles fazem sentado? Porque eles são educados dessa forma, né? Inclusive é mais fácil para limpar, porque fazer xixi sentado não suja. Tem muito homem que na hora de fazer xixi não mira bem e deixa o vaso todo sujo, enfim. Aí é até ruim, se tem mulheres em casa, depois a mulher vai usar o banheiro e não consegue, porque está tudo cheio de xixi, está tudo mijado. E isso é uma coisa muito interessante a gente pensar, porque tem muitos homens que inclusive associam o ato de fazer xixi sentado à questão da homossexualidade, né? Pensam que vão ser vistos como menininha, enfim. Uma bobagem sem tamanho, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, o que define sua sexualidade não é a forma como você faz xixi. Inclusive seria muito interessante se os homens sentassem aqui no Brasil, porque aí a gente não teria esse incômodo de fazer xixi em um ambiente aí todo mijado, né? E você de casa, o que você acha sobre isso? É interessante a gente refletir, porque essas questões do dia a dia, questões mais prosaicas, que a gente não para tanto para pensar, mas são importantes a gente pensar, porque por trás de um ato tão normal tem aí um machismo embutido, tem uma forma de ver o mundo tão arcaica, né? Me diga aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre isso e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, e inscrever-se, apenas um click. Você já estará inscrito? Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau!